O comunismo é um sistema tão bom que não funciona nem dentro de um joguinho de blocos quadrados. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Em um dos artigos mais inusitados que já trouxemos para o canal, essa história aconteceu dentro do servidor gringo de Minecraft, do canal Stoneworks, o qual tem vários vídeos no YouTube sobre a história de suas nações e guerras. Fica a recomendação caso você queira assistir depois. Vamos fazer por diversão uma análise de um experimento de como seria simular uma nação socialista dentro do Minecraft, em um mundo virtual recheado de outros estados disputando território e influência. Já que o maior problema do regime socialista é a alocação de recursos, será que ele poderia dar certo tendo recursos praticamente infinitos? Mas antes, vamos lhe dar um contexto. Esse servidor de Minecraft era do tipo Townie, ou seja, utilizando de plugins você poderia reivindicar um pedaço de terra e criar seu próprio estado com sua forma de governo, na qual os jogadores poderiam fazer parte dele voluntariamente. Pelos players poderem escolher a sua própria nação, os países criaram naturalmente uma concorrência entre si, buscando população e atraindo com impostos mais baixos do que os outros, cidades mais belas, oportunidades de enriquecer e entre muitos outros. O mundo inteiro funcionava à base da ideia de votar com os pés. Se os jogadores não gostavam do líder de alguma nação, podiam simplesmente se mudar para outra. Com exceção de regimes que imitassem o bigodudo da Alemanha, os jogadores podiam organizar seu estado de maneira que quisessem. E assim, alguns jogadores socialistas se reuniram e criaram sua própria utopia socialista no Minecraft, chamada de USSE, ou União das Repúblicas Socialistas de Eldran, na tradução livre. Sim, como você bem imaginou, era um país que imitava o estilo de estado da União Soviética, o qual é o paraíso molhado de muitos adolescentes revolucionários da internet. Apesar do que era de se esperar, o país durou relativamente bem, com três anos de existência em um servidor que começou em 2020 e diversos impérios surgiram e caíram. Vamos analisar então o país e ver se ele realmente deu certo. A nação foi fundada logo no início do servidor, com o propósito de unir uma comunidade socialista composta por jogadores de várias nacionalidades. Havia um líder supremo, eleito por um congresso particular, que posteriormente passou a realizar suas votações de forma aberta ao público. No início, eles tentaram aplicar de forma consistente a teoria marxista-leninista no Minecraft, formando sindicatos e estabelecendo uma economia com menos comércio e mais redistribuição de itens. Isso depois de um tempo acabou obviamente falhando e gerou uma estagnação que foi melhorada com reformas posteriores de outros líderes, que criaram uma espécie de teoria econômica socialista para o jogo. Eles separaram o comércio em dois tipos, o mercado internacional e o mercado interno. O mercado internacional seria um dos jogadores deixariam à venda itens para jogadores de outras nações comprarem. Já o mercado interno era um mercado onde apenas os jogadores socialistas da nação poderiam comprar, com preços mais baratos para incentivar a economia interna e a atividade dos jogadores. Embora a ideia original fosse conter somente players socialistas, conforme a expansão do resto do mundo acontecia, a União Socialista abriu uma pequena comunidade de players capitalistas em uma região com poucas cidades para poder povoá-las e aumentar sua população. Esses players capitalistas se nomearam The Man's Land e cada vez mais ficaram bravos com a falta de autonomia, o que culminou em uma guerra de independência que, infelizmente, não teve sucesso e acabou encerrando aquela comunidade. Durante o resto do servidor, a nação passou por tentativas de vassalização estratégica, alianças, coalizões contra nações militares e muito mais. É óbvio que muito mais coisas ocorreram, mas caso você queira ver a história em detalhes, assista ao canal Stoneworks no YouTube após ver este vídeo. Embora a USSE fosse socialista, ainda era considerada democrática por ter eleições regulares. No entanto, vale lembrar que, como a adesão de jogadores era voluntária, isso concentrava um monte de pessoas que já eram socialistas e tinham pensamentos similares. É fácil manter uma democracia onde você só possui pessoas que concordam com o mesmo pensamento. Eles também se diziam socialistas, mas não conseguiram ignorar o problema da economia e mantiveram o mercado com algumas limitações, já que a economia socialista original não era funcional dentro do servidor. O incentivo que os players tinham era de contribuírem para o Estado e ganhar algum cargo público. Mas, obviamente, além de gerar uma aristocracia, isso só é possível em uma pequena comunidade de no máximo 100 pessoas, e não em uma nação com milhões de habitantes. As farms e fazendas eram públicas, e qualquer um podia coletar e duplicar seus itens para vender ou utilizar como quisesse. Isso dava acesso aos jogadores iniciantes. Por outro lado, desincentivava naturalmente os players a se expandirem e fazerem novas farms para coletar mais recursos. A grande questão que permeava a mente das pessoas era Por que eu vou me esforçar em construir outra fábrica se eu posso somente usar a que já existe e coletar recursos dela? Pela nação já ser formada seletamente de pessoas com uma mentalidade mais coletivista e com muitas aspas, altruísta, o egoísmo e a ganância individual por recursos foi algo relativamente raro e que conseguiria ser policiado pela baixa população. Os jogadores que defendiam a utopia socialista argumentavam que não houve enriquecimento individual, mas sim enriquecimento da nação, o que é só um jeito bonito de dizer que não houve enriquecimento dos players que eram somente cidadãos. O modelo socialista apenas deu mais poder e financiamento para o Estado construir monumentos e espalhar revoluções. Que coisa mais linda. Só que não. Aplicando uma lógica maior disso a longo prazo, nós poderíamos ter visto um cenário aborrecido para os players que não fossem extremamente ideológicos ou coletivistas, tendo que trabalhar mais para ganhar um novo cargo público, que como sabemos, não mantém a melhor eficiência possível. A população comum de players não tinha grandes poderes e considerava estar fazendo parte de algo maior, pela alienação ao socialismo e de achar ingenuamente que o poder do Estado faz parte dela. Era tudo uma grande gambiarra de sistemas e ideologias para uma comunidade de Minecraft, enquanto diversas outras fizeram impérios monárquicos, militares ou capitalistas muito maiores e tiveram influência através dos anos em outras nações. A união socialista se manteve estável não por causa do seu sistema ser bem sucedido, mas porque era um povo unido por uma causa, e quando alguns não concordaram com ela, tentaram se separar e foram esmagados no estilo bem democrático do socialismo. Realmente, o socialismo só perdura pela força. A título de curiosidade, houve uma nação anarco-capitalista no servidor, porém ela acabou não durando tanto pelo próprio jeito que funciona a dinâmica dentro do Minecraft. Dentro da maioria desses servidores que simulam geopolítica, a maioria das grandes potências costumam optar pela monarquia. Nesse modelo, o reino se torna uma grande propriedade privada do rei para que ele se preocupe em administrar suas terras e consiga fazer isso sem uma burocracia ineficiente. No meu tempo de jogatina, pude ver que os maiores impérios eram grandes monarquias com províncias e cidades totalmente autônomas, que podiam fazer suas próprias leis em forma de governo desde que contribuíssem em troca de proteção. Isso tornava a regra geral do mundo em uma grande disputa entre monarquias quase libertárias e, por outro lado, tentativas de replicar estados democráticos modernos. É óbvio que um jogo quadrado não simula a geopolítica da vida real. E tudo isso é apenas um experimento divertido de se comentar, mas mesmo questões como o problema de recursos escassos, que seriam solucionadas dentro do Minecraft pela quantidade infinita de itens, ainda não conseguiram fazer o sistema socialista ser funcional e sequer eficiente. Houve a necessidade de várias correções e gambiarras apenas para tentar substituir um sistema que já é eficiente e que a maioria das nações optou, tanto no Minecraft quanto na vida real, o capitalismo de livre mercado. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por o historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site www.visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!